Música O que leva uma pessoa ou um casal a adotar uma criança? Consciência social, solidariedade, desejo de ser pai, mãe, amor. Quem conhece pessoas que adotaram, imediatamente reconhece que trata-se de um ato de amor. Adotar uma criança no passado era muito diferente do que acontece hoje. Em 2009, uma lei foi criada para dar mais transparência e agilidade ao processo de adoção no Brasil. O que mudou nos últimos anos? Como funciona o chamado Cadastro Nacional de Adoção? Afinal, por que tantas pessoas ficam anos à espera se sabemos que há tantas crianças aguardando para serem adotadas? Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, quase 40 mil crianças vivem em abrigos em todo o país. Mas pouco mais de 5 mil estão aptas para serem adotadas. Você sabe por que isso acontece? Música Você tem vontade de adotar uma criança? Tenho, porque eu perdi uma e meu desejo é que eu não possa ter mãe engravidar e eu tenho vontade. Eu tenho sim, igual eu tenho um menino, mas eu tenho vontade de adotar assim por causa da necessidade que eles têm da gente. Para quem realmente quer e tem amor, faz uma importância grande. Teria algum perfil específico? Poderia ser qualquer idade, qualquer sexo? Não, qualquer sexo, né? Eu teria qualquer sexo. Preferência novas, mais ou menos de uns 3 meses. Para mim, sendo até uns 3 meses de nascido. Nas instituições de acolhimento, mais de 75% dos 5 mil abrigados têm entre 10 e 17 anos. Faixa etária que apenas 1,31% dos que estão na fila de adoção querem adotar. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Novos Tempos o Rafael Marques Mota, diretor executivo do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Rafael, muito obrigada. Seja bem-vindo ao Novos Tempos. Obrigado. Em nome do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte, eu agradeço pelo convite. Ok, professor Edivar, é com você. Ana Carolina, eu estou muito feliz de fazer essa entrevista com o Rafael, porque descobrimos que eu e ele temos uma coisa em comum. Somos pais adotivos. O que geralmente leva uma pessoa a desejar adotar? Ser pai, ser mãe, né? Sem sombra de dúvida. Isso aí é fundamental. Normalmente você sempre tem alguma história ali do casal de que realmente teve umas tentativas, né? O amor de ser pai e mãe é, acho que todo mundo, boa parte, muitos querem. E a pessoa quando passa por algumas tentativas do filho biológico, né? E não tem essa, pode dizer, essa chance, não teve essa oportunidade aí, parte para a adoção. Não somente esse caso, é claro que tem N casos também de pessoas que estão ali para, porque querem adotar mesmo. Não querem simplesmente, não, querem adotar, eu quero ter meu filho adotivo e tudo, normal, bacana. Nós mesmo, eu mesmo, eu e minha esposa, somos pais adotivos, né? E perdemos, né? Tivemos, perdemos duas gravidez, mas não partimos logo para tratamento, esses detalhes. Já fomos direto, segundo a gravidez, eu acho que nós saímos do médico e falamos assim, vamos adotar. Então, assim, era um negócio que você vinha conversando. Naquela conversinha de início de namoro, você está verificando como é a pessoa, né? Estão conhecendo o outro. E aí você já começa a falar assim, ah, vamos lá, o Dilma tem um filho, ou dois talvez, e adotar um, né? Eu acho que já nos incumbiram direto ao assunto e fomos partindo para a adoção. E é um negócio assim, para mim, e eu vejo para muitas outras pessoas, todo mundo, não importa se é um, dois, três, quatro a quantidade, mas muito que tem esse amor de pai e mãe, né? Que dá esse amor para alguém, né? Geralmente, quem decide entrar na fila de adoção e parece que ele escolhe o perfil do filho, como é que é essa questão de você escolher como você vai ter o filho? É, essa partezinha que começa a ficar meio, né? Você olha assim e fala, pô, eu vou escolher meu filho? Vou optar ali, como é que seria? Como é que eu quero meu filho? Porque é minucioso o cadastro, né? É, é minucioso, né? É um detalhe ali, esse ponto que você mesmo está escolhendo, marido, mulher ali, olhando e falando assim, eu quero meu filho da cor da pele, do tamanho, da idade, né? É a partezinha onde eu acho um pouco realmente assim, e aí, né? O que você quer fazer? Como é que você quer? Mas eu acho que é uma escolha, é um item, você tem que escolher assim, né? E aí você começa assim pelo perfil, né? Você já chega ali no tribunal, já pega toda aquela documentação exigida, né? São N documentos como a primeira coisa, certidão de casamento em dia, tem o certificado lá de idoneidade, polícia civil, tribunal, né? Tem que demonstrar que você é uma boa pessoa, né, Rafael? Tem que certificar que você está apto, está demonstrando que você não tem nenhum problema, né? Então, são vários, testado de sanidade física, né? Médico. Bom, e aí você vai depois, senta e para e pensa assim, e agora? Qual meu filho? Como escolher, né? É um negócio que você fica assim, olhando no momento, mas você tem que escolher e verificar. Então, você começa com aquele perfil lá, idade, né? Você pode adotar até os 17 anos, né? Você tem questão de cor, doenças tratáveis ou não tratáveis, né? Então, aí é questão mesmo, cada casal, cada um sabe o que você... Agora, há quem diga que também o filho, a criança, escolhe os pais. Naquele momento que há o encontro, que há o discernimento. Sobretudo quando as crianças que estão na situação de adoção são um pouco já grandinhas, né? Já maiores. Adoção tardinha. Você tem histórias nesse sentido de que há essa sintonia e essa identificação também da criança? Muita história. Muita história. No GA tem muita história de que eles contam que entrou casal e tudo e foi, né? Está todo no processo. E quando você, né? A justiça libera que você vai até o abrigo para conhecê-lo e tudo. E quando chega lá e bate o olho e aquela criança bate o olho em você, são vários casos que o pessoal contou. E ela olha assim e fala assim, poxa, me escolheram ali. Há um momento mágico ali, né? Há um momento mágico. É formidável também, maravilhoso. É a adoção, principalmente quando a gente fala da adoção tardia, né? Quando eu e minha esposa decidimos entrar na fila, alguém disse assim, que a gente ficava com aquela ansiedade, né? Nós não estamos com pressa de arrumar filhos para vocês. Nós estamos querendo encontrar casais estruturados, pessoas estruturadas para adotar crianças. Rafael, a legislação brasileira, ela é boa? Em que ela precisa melhorar? Em que ela está acertando? Como é que você avalia, você que viveu o processo de adoção e acompanha casais que desejam adotar? No modo geral, a legislação nossa é um pouco lenta, né? Infelizmente, a justiça é um pouco lenta. Eu acho que poderia acelerar um pouco esse passo aí. Então, assim, você vai a primeira vez ao tribunal para pegar aquela documentação. A partir do momento que você entrega, eu vejo pela média, o pessoal contando, de oito a nove meses para ser aprovado. Então, ou seja, você entrega todos os documentos, a própria sua certidão de casamento tem que ser com três meses e tudo, e você leva mais oito, nove meses para ser aprovado, né? Então, entre o pessoal ir à sua casa, visitar, verificar que realmente você tem uma certa estrutura física também para recebê-lo, te fazer visita para que você vá até lá também, que você te faça a parte psicológica também, verificar que você realmente quer ser pai, quer ser mãe, né? Então, eu acho um pouco lento, né? Então, a gente fica naquela expectativa, né? Hoje, a gente, de novo na fila aí, igual comenta, estamos grávidos de novo. E a gravidez leva um, dois, três anos. Alguns casos, realmente, para o quesito da opção do pai e da mãe, né? Porque botou um perfil que é mais demorado, né? As crianças todo dia, as crianças podem adaptar todo dia. Mas, você acaba colocando um perfil complicado e demorando um pouquinho ali. E a própria justiça, eu acho, demorada nesse ponto, né? Até mesmo para a instituição da família, né? Então, assim, isso, será não seria mais rápido? Não teria uma forma de agilizar? A gente fica sempre naquela pergunta, né? É um negócio que, para a gente, a gente quer mais rapidez, mais agilidade, porque você está ali, louco para ser pai e ser mãe, né? Mas é engraçado, né? Eu penso que, também, que esse período da gente aguardar, já que a gente não vai viver aquele processo da gravidez, ele é um processamento de nossa preparação, de fecundação mesmo, para essa recepção da criança e de viver aquilo ali. Mas, olhando da parte de vista do governo, você que acompanha várias situações de pessoas que desejam adotar, o que, basicamente, o governo exige de quem quer adotar? Bom, é uma questão, eu acho que o principal, na verdade, os detalhes que eu vejo também com relação à questão psicológica, né? Você, infelizmente, tem algumas pessoas que eu acho que eles querem, olham pelo lado e que estão fazendo uma boa ação. E a adoção não é isso. A adoção é ser pai e ser mãe. Algumas pessoas não podem adotar, mesmo querendo, não é verdade? Não tem o equilíbrio. Esse acompanhamento do governo, de exigir de que aquele que recebe uma criança, um adolescente, ele esteja preparado, porque não é uma coisa provisória, né? Existem outras formas de você ajudar. Adotar é uma relação que se cria, que vai durar para a vida toda, não é isso? Uma relação pai e mãe. Exatamente. Então, eu acho que o governo, ele tem que sim cobrir essas exigências, sim. Por mais, eu falo em um quesito lento, né? Mas eu acho que é fundamental, sim. Eu acho que a parte do documento é correta, né? Porque realmente você tem que verificar como é que está a sua sanidade, de modo geral, né? Tua vida aí, se você realmente não tem nenhum quesito maior, algum problema, né? Então, eu acho que todo esse ponto, a questão física, né? A questão de realmente você ter um espaço, né? E principalmente a questão psicológica, né? Infelizmente, em alguns casos, acaba deixando algumas pessoas de fora que eu discordo muitas vezes. O governo espera. Não, vamos aguardar um pouquinho. Você talvez melhora nesse quesito. Segura um pouquinho a questão financeira, né? Mas, poxa, a pessoa está tão cheia de amor, tão cheia de coisa para dar ali. E eu acho que aí nessa hora também você fica assim, caramba, por favor, arrume uma criança logo ali para ela, porque tem muito amor ali para ela, muita coisa. Ô, Rafael, e o trabalho do grupo de apoio à adoção? Como é que surgiu esse trabalho? Bom, os grupos, sempre teve idas e vindas de alguns grupos, né? O grupo de apoio à adoção esse agora está com cinco anos, né? Então, é fundada pela Fernanda, a Vanice. E elas começaram o trabalho já com esse intuito mesmo, de dar essa participação, dessa ajuda, para que tenha algum apoio. Que tenha alguém conversando ali, tenha uma roda de pessoas falando a mesma história, verificando. Então, assim, ainda tem um pouco de... O pessoal ainda fica um pouco de dúvidas, um pouco de senão. A gente ainda é um pouco imaturo nesse ponto. Queira ou não queira, tem um pouco de maturidade na nossa parte. De modo geral, quando você pensa, vou adotar, vamos adotar. Mas aí, estamos mesmo prontos para isso e tudo, né? Então, a gente enxerga, estamos sempre prontos, sempre aptos para isso. Mas o grupo é muito gostoso, porque você vê aquelas histórias lindas, maravilhosas que tem lá, aqueles fatos formidáveis, pais e mães totalmente completos, né? Completando a sua felicidade em cima daquilo ali. E o grupo de apoio reúne essa turma exatamente para esse bate-papo, esse... né? Trazendo sempre um tema, mas... E batendo um papo ali no final, descontraindo, conversando e trocando ideias, né? Então, de vento aí das redes sociais e tudo mais, isso tudo ajudou a reunir mais ainda e está sem prazer. E o que é interessante é isso, que lá tem tantas pessoas que estão desejando entrar na fila, gente que está na fila e gente que já adotou, que está lá partilhando a experiência. Sim. Rafael, vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui, no nosso bate-papo, e breve nós voltaremos. Ana Carolina. E não saia daí, porque no próximo bloco tem o quadro Hashtag. Vamos conhecer também a história de uma família que optou pela adoção e continuar o bate-papo com o Rafael Marques Mota, diretor executivo do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Não saia daí, nós voltamos já. Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Apoio à Adoção de Belo Horizonte.